E aí, tudo bem? Tô doidinho pra pegar você Quarto quente, noite fria É tudo que eu tenho a oferecer Oxiba, olá, putaria Cê vai Oxiba, olá, sua sacanagem Vai rebolar pra mim Vai, desce gostosinho Vai, sensualiza, vai Para, rapetido Vai, desce gostosinho Vai, desce gostosinho Vai, sensualiza, vai Para, rapetido Vai, desce gostosinho